Qual o mínimo e o máximo de linhas e se eu passar desses limites? Então, é o seguinte, quando a gente fala na redação Enem, a gente lembra que a redação tem uma estrutura de folha de redação que delimita a sua redação em 30 linhas e o espaço da folha é bem reduzido. Então, imagina uma folha A4, essa folha de redação, o espaço que você tem bem margeado quando se fala na redação modelo Enem é de 75% do total dessa folha A4, ou seja, é um espaço muito pequeno. Você só tem 30 linhas para desenvolver essa redação. Claro que você não pode exceder ao número máximo de linhas, então 30 é o máximo, você não pode ultrapassar a margem. Se você ultrapassar a margem no Enem, a correção é muito rígida, você pode ter, no mínimo, a sua redação ter alguns pontos descontados ou até mesmo você pode ter a sua redação anulada, então não pode. Agora, quando se fala em mínimo, o Enem orienta lá na folha de redação, em umas instruções, que o mínimo é 7, mas vão ser coerentes. O que você faz numa redação com apenas 7 linhas? Você faz alguma coisa? Você desenvolve algum parágrafo de fato? Cara, praticamente você não desenvolve nenhum parágrafo sequer. Quase você consegue desenvolver alguma coisa. Então, a gente recomenda que você, tendo em vista o que a gente vê nos alunos que conseguiram conquistar a nota 1000, a nota máxima, quase não dá para preencher esses espaços. Então, a sua principal dificuldade, se você conduzir uma redação com qualidade, vai ser justamente fazer caber aquela quantidade imensa de conteúdo nessas 30 linhas. Então, creio que você não precisa nem se preocupar muito com a questão da quantidade mínima de linhas, mas máxima, é isso que acaba incomodando mais a condição de construção da redação. Beleza? Então, é isso que você tem que tomar cuidado. E até mesmo eu, quando faço algumas experiências de redação na prática, vou às provas, costumo fazer algumas provas, eu tenho um cuidado muito grande, um zelo muito grande para fazer uma redação que caiba, porque é difícil, letra pequena às vezes para forçar a grande quantidade de conteúdo que a gente coloca ali numa redação.